Bom dia meus amigos, é um prazer estar aqui novamente com vocês Eu estive fazendo uma pequena viagem, estou de volta Estou trazendo uma visita que eu fiz no Edmond Shopping Mall O maior das Américas É um mundo de diversão, vocês vão amar, assistam até o final Ah, tem um barco ali E aqui, eles tem o Sea Lions Então tem show do Sea Lions Nossa, é muito grande Dentro desse mall tem um parque de diversões enorme que vocês vão ver a seguir Além das lojas, é claro Vamos ver Agora estou andando devagar Vai bater Está vendo, estou andando rápido Esse está prendendo Muito legal Parou a corrida É um dos shoppings mais bonitos que eu já vi Grande, um parque de diversão, aquático Tem de tudo Algodão doce Amigos, não esqueçam de deixar seu like De repassar para os seus amigos Para aqueles que não são inscritos Se inscrever no canal É muito importante para o canal crescer Eu peço que assistam até o final Pois eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver esse vídeo Embora ele seja um pouquinho mais longo que o normal É maravilhoso Eu amei Um lugar maravilhoso Você pode passar o dia inteiro Rollercoaster O que você imaginar Tem Piscinas com onda Maravilhoso É Tem rodas de dentro Tem tudo Eu nunca vi um shopping igual a esse Um parque de diversões dentro Mas você pode ir E passar o dia inteiro com a sua família lá É maravilhoso Amei E olha que eu não consegui andar nem a metade do shopping Porque é muito grande Tá vendo ali as moedas? Nossa, você joga as moedas Nossa, quanta moedas lá no fundo Parece bem fundo, né? É fundo Quando sair daqui a gente vai ali Mas é muito grande Nossa Ah, mas acho que é mais seguro Que aquela raga Ai, que louco Eu quero ir pra essa loja Eu quero entrar nessa loja E nunca mais sair Pra sempre 21 É lá que eu quero ficar Amigos, que coisa mais linda esses cismos Esse trabalho é muito lindo Muito legal esse shopping Muito grande Muito bacana Só tem doce Só doce Só docinho Que coisa é legal Que coisa é legal Ah, que coisa é legal Eu vou comprar um desenho Seja legal Você pode usar gel Gummy bear Gummy bear Gummy bear Gummy bear Gummy bear Gummy pizza Gummy pizza Gummy pizza Gummy hot dog Gummy hot dog Gummy pickle Oh Gummy burger Deve estar pequenininho Olha o sorvete Olha o sorvete Olha o pirulito Olha o pirulito Melancia Aqui Color o Reagan olha o определinho Ó o tbarão Ah, quemiş Oh tu barão Olha o tbarão Muito legal, o tbarão Oh no Oh, não Aqui sabe o Kit Khat Aqui bons Quintus só doce, só açúcar, it's sugar mas é com rechado de doce? não, é, só com cheese olha lá, oreo de pillow ah, oreo de pillow isso é legal ok, vambora é muita coisa pra andar